Olá queridos amigos, se existe algo que nos assemelha muito uns aos outros, é o fato de que não conseguimos acabar com todo tipo de sofrimento que enfrentamos. E embora seja muito difícil de enxergar além da dor enquanto sofremos, a Bíblia nos lembra que o sofrimento não é eterno e que mesmo em meio ao sofrimento nós teremos a presença de Deus conosco. Quantas vezes, assim como o autor do Salmo 102, diante do sofrimento, clamamos a ajuda de Deus, não é verdade? Muitas vezes não conseguimos nem mesmo entender o motivo pelo qual estamos sofrendo, como foi o caso de Jó. E como é doloroso passar por dias angustiosos, pois o sentimento é de que esses dias serão eternos e de que nunca mais veremos o sol brilhar outra vez para nós. Depois de muito falar com Deus através da oração sobre o seu sofrimento, de como se sentia que tudo conspirava contra ele, contra a sua felicidade, no versículo 15, é como se o salmista tivesse entendido a resposta de Deus diante do seu sofrimento. Deus agirá. Deus agirá. E no verso 17 diz que Deus atendeu a oração do desamparado. Este grande consolo deve estar vivo no nosso coração. Deus está perto de nós e pode ouvir a nossa oração. Ele pode responder a nossa oração. No final do salmo, nos versos 27 e 28, o salmista nos diz duas coisas muito importantes. A primeira delas é que Deus é sempre o mesmo. Isso significa que assim como Deus pôde libertar seu povo no passado, Ele é o mesmo que tem poder para libertar no dia de hoje quem está sofrendo. A segunda verdade é que aqueles que vivem a vontade de Deus, que servem a Deus, viverão seguros. A garantia que talvez não seja o fim do sofrimento por completo, enquanto vivermos nesta terra. Mas a certeza dada é de que Deus é eterno e o mal é passageiro. E chegará o momento da história humana em que o mal passará, será destruído e os tementes da Deus habitarão seguros. diante de Deus, ou como diz Apocalipse 21, 3, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amigo, tenha certeza de que, independentemente do sofrimento que você está passando agora, Deus tenha ouvido o seu clamor. Deus tenha enxergado a sua dor. Sabe de uma coisa? Deus está do seu lado. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Pois tudo isso, um dia em breve, vai passar. Amém. 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 Amém.